Hilton fica há quatro horas daqui. Está pronto? Estou prontinho para sair. Eu sou muito grande para dirigir tantas horas. Eu sentiria muitas dores. Então eu perguntei aos meus tios se eles poderiam me levar, mas eles não podem. Para minha surpresa, a minha mãe se ofereceu. Te amo, tá? Também te amo. Raramente eu posso contar com ela. Então eu não sei bem no que isso vai dar. Ele praticamente não cabe no carro. Então, é como entrar numa caixa. Mas vai dar tudo certo. Ele vai se sair bem. Se eu for até lá e o médico não puder me ajudar, eu vou ficar arrasado. Tomara que essa viagem não seja só uma perda de tempo. Eu não sei o que é preciso para fazer a cirurgia. Eu tenho medo de não conseguir. Pronto? Oi, boa tarde. Tudo bem? Isso vai ser interessante. Eu não sei o que é que eu estava com quase 270 quilos, mas eu não sabia que eu estava tão perto. Eu estou com 20. Oi, doutor. Então, está com 270 quilos. Me diga por que acha que chegou a esse ponto? O problema, sente fome o tempo todo? O que é? Eu sinto fome o dia todo. Eu faço duas refeições por dia, mas sabe? Eu belisco bastante. Você belisca o que? Batatinha frita. Eu adoro batata. Batatinha frita? Batatinhas de qualquer jeito. Entendi. Então a batata é que é a culpada. É, eu chego a deixar de comer carne pra comer batata. Mas se for pra salvar minha vida, eu tô disposto a parar de comer batatinhas. Por que não para de comer agora? Ah, eu não sei. É uma boa pergunta. Fico preocupado que o Che pense que a cirurgia bariátrica vai resolver todos os problemas. O que acontece se não beliscar entre as refeições? Se não beliscar entre as refeições, eu provavelmente vou ser mais bem sucedido. E por que belisca entre as refeições? É um tipo de muleta psicológica. Já tentou mudar seus hábitos alimentares? Já sim, no passado eu tentei algumas vezes. Só que quando, tipo, as coisas não dão certo e eu fico desanimado, eu acabo desistindo. Então, você acha que a cirurgia é a única solução pra você controlar seus hábitos alimentares? Sim, senhor. Mas se você comer batatinha frita depois da cirurgia, não vai conseguir perder peso. Ele encara isso como uma solução rápida e isso não é bom. Está usando a comida pra encarar a vida. E essa é uma questão central que você precisa resolver. Quero ver você controlar melhor o que come antes de fazer a cirurgia bariátrica. Quero que você perca 18 quilos nos próximos dois meses. Tudo bem. Até logo, então. A cirurgia vai ajudar só a curto prazo, se o Che não aprender a controlar essa dependência da comida. Espero que na próxima vez que ele vier, ele tenha perdido peso. Do contrário, o Che não fará a cirurgia. Eu sei que eu vou ter que mudar muita coisa na minha dieta se eu quiser perder peso. E se eu não fizer isso agora, se eu não conseguir convencê-lo e fazer com que ele confie em mim, eu vou acabar morrendo cedo na vida. E se eu não fizer isso agora,